E aí, tranquilão? Valeu aqui, professor Daniel Mistosa, raciocínio lógico, sistemas lineares na tranquilidade. Vamos falar aqui agora da resolução de um sistema linear quando ele tem mais de duas equações ou mais de duas variáveis, ou incógnitas, como queira, tá certo? Para isso, a gente usa ou a regra de Kramer ou o escalonamento. Se liga, eu vou resolver um sistema linear quando ele tem mais de duas equações ou mais de duas incógnitas. Eu uso a regra de Kramer ou escalonamento. Por agora, eu vou te mostrar a regra de Kramer, só que cuidado. Para usar a regra de Kramer, você já precisa ter em mente que eu preciso ter a mesma quantidade de equações e a mesma quantidade de variáveis. Como assim a mesma quantidade de equações e a mesma quantidade de variáveis? O que eu estou querendo dizer é que o número de equações tem que ser igual ao número de variáveis, ou incógnitas, como queira. Quando eu falar variável, eu estou falando incógnita, eu estou falando valor desconhecido. Então, eu tenho uma, duas, três equações, eu tenho uma, duas, três incógnitas, o x, o y e o z. Então, se eu tenho três equações e três incógnitas, eu posso usar a regra de Kramer. Por quê? Porque a regra de Kramer é baseada nos determinantes e a gente sabe que só existem determinantes de matrizes quadradas. Então, presta atenção no que nós vamos fazer aqui para resolver o sistema de acordo com a regra de Kramer. A primeira coisa que a gente vai fazer é a matriz incompleta desse sistema e calcular o determinante dessa matriz. Então, vamos lá, se liga aqui comigo. Matriz incompleta, que é a matriz só dos coeficientes. 1, 1 e 2, eu estou construindo pela coluna, poderia construir pela linha. Menos 2, menos 1 e 1, menos 2, menos 1 e 1, e menos 2, 1 e 3, menos 2, 1 e 3. Construí a matriz incompleta e vou calcular o determinante dessa matriz. Terminante da matriz incompleta. Como que eu faço para calcular o determinante? Eu reproduzo a primeira e a segunda coluna ao lado da matriz e faço a regra de Sarris. Não é isso? A duplicação já da primeira e da segunda coluna é para exatamente fazer a regra de Sarris. E aí, ó, 1 vezes menos 1 vezes 3 dá menos 3. 2 vezes 1 vezes... Menos 2 vezes 1 vezes 2, menos 4. Menos 2 vezes 1 vezes 1, menos 2. Totalizando, menos 9. Aí agora eu venho voltando e eu tenho menos 2, menos 1, vezes 2. Então dá menos 4. Não é isso? Menos 4 não, professor. Mais 4. Isso mesmo. 1 vezes 1 vezes 1, mais 1. E aqui, menos 2 vezes 1 vezes 3, que dá menos 6, que dá menos 1. Aí você deve estar pensando assim, meu Deus, o professor está bagunçando tudo. Não estou. Lembra que a diagonal principal, o sentido é você somar. Então, se o determinante é o menos 9, né? Porque você vai somar ele e ele já é negativo, então deixa como está. E a diagonal secundária você vai subtrair. Então, menos, menos 1. E aí o determinante dessa matriz vai dar 9 menos 9 mais 1, ou seja, o determinante dessa matriz dá menos 8. Reserva ele. Está lá. Matriz dos coeficientes, a chamada matriz incompleta. Calculo o determinante e deixo ele ali reservado. Agora eu vou construir a matriz de x, a matriz de y e a matriz de z. Como? Eu vou pegar os termos independentes e na matriz de x eu substituo pelos coeficientes de x. Então, só para você dar uma olhada aqui. Presta atenção, acompanhe eu aqui no quadro. Se liga aqui, ó. D de x é igual. Onde tem os coeficientes de x, que é 1, 1 e 2, eu vou trocar pelos termos independentes, menos 1, menos 2 e 1. Então, na matriz de x eu vou ter menos 1, menos 2. Esse menos ficou muito em cima, né? Menos 1, menos 2 e 1. Está certo? Menos 1, menos 2 e 1. O de y e o de z eu repito. Ou seja, menos 2, menos 1 e 1 e menos 2, 1 e 3. Agora eu calculo o determinante de x. Vou fazer mais direto aqui o determinante de x, seguindo a regra de Sarris, continuando, seguindo a regra de Sarris. Está certo? Para a gente agilizar. Menos 1 vezes menos 1 vezes 3, dá 3. Mais, menos 2 vezes 1, vezes 1, dá menos 2. Mais, menos 2 vezes 1, vezes menos 2, dá 4. Totalizando aqui o que nós diríamos que é 5. Não é isso? Aí, venho aqui pelo outro lado. Eu não repeti as colunas, está certo? Mas eu fiz com base no que seria essa repetição. Menos 2 vezes 1, vezes 1. E quando eu repetir lá, ficaria menos 2, vezes 1, vezes menos 2. Está certo? Aí, aqui, voltando, eu tenho menos 2 vezes menos 1, vezes 1, que dá 2. Não é isso? Aí, voltando, eu tenho 1 vezes 1, vezes menos 1, que dá menos 1. E eu tenho 3 vezes menos 2, vezes menos 2, que dá mais 12. Totalizando aqui, o que eu chamaria de 13. Só que lembra, qual é o meu cálculo? É o 5 somando e o 13 diminuindo. Ou seja, o determinante de x é igual a menos 8. Reserva. Está certo? O determinante de x é igual a menos 8. Presta atenção no cálculo que a gente faz entre o que é diagonal principal e o que é diagonal secundária. Não adianta reclamar do que eu estou fazendo aqui, que é o cálculo do determinante, que nós, inclusive, já sabemos fazer o cálculo do determinante. Eu estou só fazendo a regra de Sarris. Está certo? Agora, eu vou fazer a matriz de y. Está certo? E agora, onde for os coeficientes de y, é que eu troco pelos termos independentes. Então, quais são, vou virar aqui de lado para você me acompanhar, quais são os coeficientes de x? Esses voltam ao que era, 1, 1 e 2. Aí, quais são os coeficientes de y? Menos 2, menos 1 e 1. Eu vou trocar por menos 1, menos 2 e 1. Ou seja, menos 1, menos 2 e 1. Vou até marcar na matriz de x o que eu troquei, né? Eu troquei os coeficientes de x. Agora, na matriz de y, eu troquei os coeficientes de y. E os de z permanecem, né? Isso, que é menos 2, 1 e 3. Calculando esse determinante, vou calcular aqui do lado. Está certo? Vou calcular o determinante de y aqui do lado. Beleza? Vamos lá. Fazendo o cálculo, 1, menos 2 e 3, menos 6. Menos 1, 1 e 2, menos 2. Menos 2, 1 e 1, menos 2, o que dá menos 10. Agora, isso, diagonal principal. Agora, eu vou para a diagonal secundária. 2, 2 e 2, menos menos, dá 8. Aí, 1 e 1 e 1, mais 1. E aqui, 3, 1 e 1, o que dá menos 3. 3, totalizando aqui, o que seria 6. Aí, você lembra que é menos 10 e o 6, que é da diagonal secundária, menos 6. Ou seja, menos 16. Determinante de y, menos 16. E reserva. Está certo? Deixa lá. Por último, vou calcular a matriz de z e vou fazer o determinante de z. Ou seja, eu vou trocar os termos de z, os coeficientes de z, pelos termos independentes. O que é de x e y fica. Então, eu tenho 1, 1 e 2. Os de y, menos 2, menos 1 e 1. E agora, onde tinham os de z, eu vou trocar pelos independentes. Ou seja, menos 1, menos 2 e 1. Fechou aqui, troquei z. Está vendo? Preservei x e y. De novo, vamos fazer lá o determinante de z. Certo? O determinante de z igual a. Seguimos pela principal. 1, 1 e 1, negativo menos 1. 2, 2 e 2, negativo com negativo mais 8. Menos 1 e 1, menos 1, o que dá 6. Agora, vamos pelo secundário. Está certo? 2, 1 e 1 dá 2, menos com menos dá mais. Então, fica 2. Aí, aqui eu tenho 1, menos 2 e 1, o que daria menos 2. 1, menos 2 e 1, o que daria menos 2, o que dá menos 2. Está certo? Aí, você lembra. Você lembra. É o 6 menos menos 2, o que dá 8. Então, o determinante de z, vou puxar aqui do ladinho. Está certo? O determinante de z é igual a 8. Pronto. E agora, professor? Como eu faço para calcular os valores de x, y e z? Está fácil. x, presta atenção aqui, x vai ser o determinante de x dividido pelo determinante da matriz incompleta. Ou seja, menos 8 dividido por 8, que dá menos 1. Não, professor. Olha lá. O determinante da matriz incompleta é menos 8. É verdade. Então, é menos 8 dividido por menos 8, que dá mais 1. Então, x é igual a 1. Se liga. x é igual a 1. Como que eu calculo y? Direto, então, também. y é o determinante de y dividido pelo determinante da matriz incompleta. Deixa eu só botar aqui D maiúsculo. Está lá. Quanto é o determinante de y? Bom, y é igual a menos 16 menos 8, que dá... Esse 8 está feio, né? Menos 16 menos 8, que dá 2. Ou seja, y é igual a 2. Se liga. Estou fazendo conta. Ah, mas o senhor estava de costa para mim há muito tempo. O senhor está no céu e eu estou aqui, já estou olhando para você. Fiz os determinantes, mostrei o que eu troquei pelo que é de x, y e z. Calculei os determinantes, agora estou calculando x, y e z. E como que eu calculo z? Facinho. Eu faço o determinante de z dividido pelo determinante da matriz incompleta. E aí, o determinante de z é 8, dividido por menos 8, portanto, este sim, z igual a menos 1. Então, se você quer saber quais são os valores de x, y e z, os valores de x, y e z é x igual a 1, y igual a 2 e z igual a menos 1. Aí você diz assim, professor, não acredito nisso. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar. Vem comigo aqui. Olha aqui comigo. x é quanto? 1. y é quanto? 2. z é quanto? Menos 1. Muito bom. Quando eu multiplicar menos 2 vezes 2, dá menos 4. Menos 2 vezes menos 1, dá 2. 2 mais 1, dá 3. 3 menos 4, deu menos 1. Já deu certo. x é 1, y é 2, z é menos 1. Quando eu fizer menos 2 com menos 1, dá menos 3, mais 1, dá menos 2. Deu certo. x é 1, y é 2, z é menos 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 2 é 4, 3 vezes menos 1 é menos 3, 4 menos 1. Desculpa, 4 menos 3, dá 1. Ou seja, x é 1, y é 2 e z é menos 1. É só você substituir no sistema que nós calculamos e resolver o seu problema. Bem tranquilo e bem de boa. Não tem trabalho. Ou tem. Na verdade, o certo era dizer, não tem dificuldade. Trabalho tem porque, ó, matriz incompleta, calculo determinante. Matriz de x, calculo determinante. Matriz de y, calculo determinante. Matriz de z, calculo determinante. Para achar x, divido o determinante de x pelo determinante da incompleta. Para achar y, divido o determinante de y pelo determinante da incompleta. Para achar z, divido o determinante de z pelo determinante da incompleta. Resolvido o seu problema. Certo? De boa. Com a regra de Kramer, eu ainda tenho mais uma situação a analisar, que é o estudo do sistema linear. Tá certo? Você já deve ter ouvido falar do sistema possível e determinado, sistema possível e indeterminado e sistema impossível. Eu sei, a partir da regra de Kramer, classificar o sistema impossível e determinado, possível e indeterminado e impossível. De que forma? Possível e determinado, toda vez que o determinante da matriz incompleta for diferente de zero. Toda vez que o determinante da matriz incompleta for diferente de zero, o seu sistema é possível e determinado. Quando o determinante da matriz incompleta for igual a zero, eu tenho duas situações. Ou o sistema é possível e indeterminado ou é impossível. Quando ele é possível e indeterminado. Quando além do determinante da matriz incompleta ser igual a zero, o determinante de x, o de y e o de z, ou de qualquer outra incógnita, todos, todos, também sejam iguais a zero. Todos. Eu tenho o que nós chamamos de sistema possível e indeterminado. Ou seja, aquele que tem infinitas soluções. Agora, quando o determinante da matriz incompleta for igual a zero, e ou o de x, ou de y, ou de z, ou de qualquer outra incógnita, seja diferente de zero, aí nós temos o que chamamos de sistema impossível. Por quê? Porque, para achar o valor de x, y e z, eu divido o determinante da matriz de x, y e z pelo determinante da incompleta. Se o determinante da matriz incompleta é igual a zero e o de x ou de y e z é diferente de zero, não existe fração de denominado zero. Então, por isso que o sistema é impossível. E aí, pela regra de Kramer, eu consigo fazer isso também. Beleza? Vamos ver agora o escalonamento. Olha aí, ó. Agora o escalonamento. Uma ideia um pouco diferente. Tão boa quanto a regra de Kramer. Não, mentira. Essa aqui é melhor. A regra de Kramer dá trabalho. Nossa senhora, fazer aquelas matrizes, fazer aquele determinante, dá trabalho. Não vou dizer para você esquecer a regra de Kramer. Vai que você não lembra de escalonamento. Qual é a ideia do escalonamento? É você ir reduzindo a quantidade de incógnitas. Como? Zerando esses valores. Você pode zerar os valores de x, de y ou de z. Ao ponto que você fique com uma incógnita apenas. Aí você acha essa incógnita, vai substituindo nas outras equações e vai chegando nos resultados. A ideia é multiplicar uma dessas equações e somar com outra. Multiplicar uma dessas equações e somar com outra. Para formar sistemas equivalentes ao passo que eu vou zerando essas incógnitas. Para ficar só com uma. E aí eu vou construindo. Vou mostrar na prática que talvez fique melhor do que eu tentar falar e explicar a regra do escalonamento. Por exemplo, eu vou multiplicar a equação 1 por menos 2 e vou somar ela com a segunda equação. Com isso eu vou produzir um próximo sistema. A equação número 1 eu só repito. x mais 2y mais z igual a 9. Agora multiplicando ela por menos 2, x vezes menos 2 é menos 2x. Mais 2x fica 0x. Aí sigo. Nem vou botar aqui o sinal de mais. Pode ser que não seja mais, seja menos. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 4y. Menos 4y mais 5y vai dar mais y. Menos 2 vezes z. Menos 2z. Mais 3z. Mais z. Menos 2 vezes 9. Ah, e soma o termo independente também. Multiplica e soma. Lógico, é toda a equação. Menos 2 vezes 9. Menos 18 mais 23. 5. Pronto. Foi para a conta. Aí eu zerei o x. Mas eu fiz só com uma equação. Porém eu tenho 3. Então eu vou pegar o menos 3. Vou multiplicar aqui pela 1 e vou somar com a terceira equação. Menos 3 vezes x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Mais 3x, 0x. Menos 3 vezes 2, menos 6x. Desculpa. Menos 6y. Menos y, menos 7y. Menos 3 vezes z, menos 3z. Menos 2z, menos 5z. E menos 3 vezes 9, menos 27. Menos 4, menos 31. Pronto. Observe que com a multiplicação da equação 1 por 2, somada à segunda equação, e da equação 1 por 3, somada à terceira equação, eu consegui zerar o x. Está vendo? Formei um sistema equivalente, sistema equivalente, mas eu consegui zerar o x. Só que ainda não me ajuda, porque agora eu tenho x, y, z, y, z. E aqui x, y, z. Lá não muda. O que eu faço da minha vida agora? Vou tentar zerar o y ou o z. Você escolhe. Eu vou tentar zerar o y. Então, para tanto, eu agora vou multiplicar a equação 2 por 7 e já vou somar com a terceira. A primeira eu não vou mexer. Eu vou só deixar como está. E aí, ó, vou novamente formar um novo sistema. x mais 2y mais z igual a 9. 7 vezes 0 é 0, mais 0 é 0. 7 vezes y mais 7y menos 7y. Ah, professor, então o que o senhor faz com a segunda? Isso mesmo. Eu repito. 0x mais y mais z igual a 5. Aí, 7 vezes y, 7y menos 7y. Ó, aqui já tinha 0x mais 0y menos... Desculpa, aqui não é menos, é 7. 7 vezes z, 7z. Menos 5z mais 2z. Deixa eu só escrever o 2 com a bolinha, né? Fica melhor. E agora, 7 vezes 5, 35. Menos 31 é igual a 4. Agora, olha que beleza. 0x, 0y. Esses três sistemas são equivalentes. Pela regra do escalonamento, os três sistemas são equivalentes. Só que agora, ó, ficou bom. Porque sobrou 2z igual a 4. Portanto, z igual a 2. É só levar o 2 dividindo 4. Acabou. Se z é igual a 2, quando eu pegar aqui, essa equação, e trouxer para cá, eu vou ter y mais 2 igual a 5. Y mais 2 igual a 5. Ou seja, y é igual a 3. Resolvi também. E agora, depois que eu fizer tudo isso e usar aqui na primeira, eu vou achar x. x mais 2 vezes 3, porque é 2y, y é 3, mais 2 igual a 9. Então, eu tenho x é igual a 9, menos 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. x é igual a 1. Acabou. A solução do meu sistema é x igual a 1, y igual a 3, z igual a 2. Se você quiser representar, 1, 3 e 2, não tem problema. Se você estiver em dúvida, volta aqui comigo, ó. Se você estiver em dúvida, volta desde o começo. Não vou fazer em todas agora, não. Vou mostrar só em uma. x é 1, y é 3, z é 2. 1, 2 vezes 3, 6, mais 1, 7, mais 2, 9, 9. Ah, vou fazer na outra. 1, 3 e 2. 2 vezes 1, 2, 5 vezes 3, 15, 17. 2 vezes 3, 6, 17, mais 6, 23. E aqui é 1, aqui é 3, e aqui é 2. 3 vezes 1, 3, menos 3, nada. 2 vezes menos 2, menos 4. Escalonamento é isso. Diminui a quantidade das incógnitas para poder você chegar só em uma incógnita e depois você vai voltando e refazendo a conta para achar as outras incógnitas. Multiplique e soma na ideia de eliminar as incógnitas. Quando eu multipliquei por menos 2, por menos 3, a primeira e somei a segunda e a terceira, respectivamente, zerei o x. Aqui, ó, depois quando eu peguei a segunda e multipliquei por 7 e somei com a terceira, zerei o y, sobrou só o z. Voltei com o z para achar o y, depois com o y e com o z para achar o x, achei os 3, resolvi o b1. É isso. Resolver esse sistema com mais de duas equações ou mais de duas incógnitas é esse trabalho que vai dar. Ou regra de Kramer ou escalonamento. Regra de Kramer, quando eu tiver o mesmo número de equações e o mesmo número de incógnitas, quando essa quantidade for igual, que aí eu vou fazer matriz, determinante e resolver. Quando não, é o escalonamento que você vai fazer. Beleza? Agora, vamos na prática que você vai ver que é melhor, tá? Ou não melhor, mas a mesma coisa, é só produzir e resolver. Estamos juntos? Então, olha na tela lá. Se os termos x, y e z é a solução do sistema linear, e a k está o sistema linear, então é correto afirmar que o valor de x mais y mais z é igual a a. Bom, eu tenho a opção de fazer regra de Kramer e eu vou fazer escalonamento. Eu vou fazer escalonamento. Eu vou multiplicar por menos 2 e vou somar aqui. Novo sistema, x mais y mais z é igual a 7. Menos 2 vezes x, menos 2x, mais 2x, 0x. Menos 2 vezes y, menos 2y, menos 3y, menos 5y. Menos 2 vezes z, menos 2z, menos 2z, menos 2z, menos 4z. Menos 2 vezes 7, menos 14, mais 4, menos 10. Agora, eu vou multiplicar por menos 3 e somar com a terceira. Menos 3 vezes x, menos 3x, mais 3x, 0x. Menos 3 vezes y, menos 3y, mais 4y, mais y. Menos 3 vezes z, menos 3z, menos z, menos 4z. Menos 3 vezes 7, menos 21, menos 1, menos 22. Olha aí, formei um novo sistema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o y. O x já está eliminado. Se você olhar, deixa eu marcar aqui. O x já está eliminado, né? Tem que ser assim. O x já eliminei, não foi? Então, agora eu vou tentar eliminar o y ou o z. Vamos eliminar o y, não é isso? E aí, a gente já resolve o nosso B. Qualquer um dos dois que eu tentar eliminar, já vai dar certo. Mas vamos eliminar o y? Como, professor? Vou multiplicar aqui embaixo por 5 e vou somar com a segunda. E vou formar um novo sistema, onde eu tenho x mais y mais z igual a 7. Embaixo, eu tenho 0x mais y menos 4z igual a menos 22. E agora, para o meio, quando eu fizer 5 vezes 0 é 0, mais 0 é 0. 5 vezes y é 5y menos 5y. Eu vou ter mais 0y. E quando eu fizer 5 vezes 4, eu tenho 20, mas é menos 4, então é menos 20. Menos 4z, então eu vou ter menos 24z. Isso igual a 5 vezes 22. E no caso é menos 22, dá 110. Menos 110, menos 10, menos 120. Pronto. Resolvi o meu B. Olha aqui. Menos 24z igual a menos 120. Disto, eu tenho que z é igual a 5. Como, professor? Porque z é igual a menos 120 dividido por menos 24, o que dá 5. Resolvido o B. Se z é igual a 5, eu volto bem aqui. y é igual a menos 22. Esse menos 4 passa para lá, mais 4. E o z é 5. 4 vezes 5 é 20. Menos 22, menos 20. z, desculpa, y é igual a menos 2. Resolvido o B, o z é 5 e o y é 2. Ou seja, agora eu vou pegar aqui a primeira equação e vou resolver. x mais y, no caso, até apagar, porque y já tem valor, que é menos 2. Então, o certo era botar menos 2. menos 2 mais o z, mais 5, igual a 7. Ou seja, x é igual a 7. Menos 2 mais 3. Desculpa. Menos 2 mais 5 é igual a 3. Passo para o outro lado. Menos 3. x é igual a 4. Acabou. x é 4, y é menos 2. Ó. x é 4, y é menos 2 e z é 5. Ele quer a soma de tudo isso. Ou seja, somando tudo isso, eu vou achar 4 menos 2, 2, mais 5, igual a 7. Ou seja, a resposta da minha questão é a letra D, 7. Deu trabalho para fazer? Não. Não deu. Não deu. Dá uma olhada para mim. Deu, mas não deu. O escalonamento acaba sendo mais rápido, na minha opinião. Você pode achar que a regra de Kramer é melhor. A opção sua. Nós não vamos discutir por isso, nem tampouco brigar por isso. Nós só precisamos achar a resposta e fazer o que a questão quer. Eu achei o x, eu achei o y, eu achei o z, ele queria que eu somasse tudo, somei e achei igual a 7. Escalonar não é tão difícil. Regra de Kramer, muito menos. Eu só tenho que prestar atenção quando eu posso usar. No final das contas, qualquer sistema com mais de duas equações ou mais de duas incógnitas, você consegue resolver, assim como você resolveria o de duas equações com duas incógnitas, pelo método da soma ou da substituição. Tanto faz. Tá certo? O importante é que você resolve. Querendo e fazendo, você vai, com certeza, se na sua prova tiver uma questão dessa, conseguir resolver acertar e garantir mais um pontinho aí rumo à sua aprovação, rumo à sua vitória. Beleza? Tamo junto, conta comigo e vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.